André, algum fator importante nessa queda da Lojas Renner? O papel caiu muito, Messi. Então, eu volto a reforçar, não é só esse papel. Eu acompanho todo dia o portfólio como um todo, certo? E a gente vê ali fraqueza no preço dos ativos de forma generalizada no portfólio inteiro. E aí você vê ali, muito vinculado ao pânico generalizado. Eu acabo tendo um termômetro com vocês das perguntas que a galera veio me fazer. Então, eventualmente, tem vindo bastante gente me perguntar se acha que vai ter essa crise global que estão falando? Eu não sei de crise global que estão falando, mas aparentemente estão falando em algum lugar de crise global. Não vejo qualquer nível de indicativo para isso, mas isso deve causar, especialmente no dia de hoje, que a gente teve ali bem menos volume, isso deve causar um nível considerável de gente apavorando. Ah, e a recessão dos Estados Unidos? Eu não entendo como é que pela enésima vez falam a mesma abobrinha e pela enésima vez as pessoas acreditam que faz sentido. Você dá a curva de juros de VT. A curva de juros de VT lá atrás, cadê a jossa da recessão? Certo? Então, assim, outra. Ah, no Brasil, estão falando violentamente do fiscal do Brasil que não tem como, blá, 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 não sei o quê, meu amigo. Tem muita bola para rolar ainda, certo? Não passou a tributária ainda. A gente está com o Haddad se encontrando com o Ira para falar de pauta econômica. A gente está com o Campos Neto se encontrando com vários e vários membros do parlamento ali, justamente, do legislativo, justamente para poder explicar para eles a necessidade da manutenção do alinhamento fiscal. Então, assim, eu acho que a galera prevê muita coisa com muita ansiedade e prevê coisa sempre com muito flera. Eu não posso prever passimônia, eu não posso prever... Não, eu tenho que prever algo. Ou é o estouro, ou é o estouro da bolsa, ou é o derretimento da bolsa. Nunca é um negócio de, tipo, olha, deve ter algum nível de trabalho para cumprir o fiscal. É possível que não bata exatamente... Porque eles não vendem, você entende? Então, assim, vejo mais daquilo. A ideia de que não vai se cumprir o fiscal, a ideia de que a XIN vai dominar o planeta. Aí, com a Casa do Bahia, dicas de passagem, a Amazon lá fora está passando por um processo bem interessante de acompanhar. Vai ter um podcast aí com o Ponto da Tese no final da semana, comentando, aparentemente, agora o DOJ, acho que é o DOJ, não sei se é o Department of Justice ou algum outro membro do judiciário lá deles, da justiça americana, que resolveu, de fato, entrar com um processo contra a Amazon por algumas práticas que eles consideram anticompetitivas. E aquilo ali pode vir a mudar consideravelmente parte do modelo da Amazon. Isso daí é um processo como um todo bem interessante, assim, para o setor de varejo americano, que pode acabar refletindo em forma de operar globalmente. Acho bem interessante de acompanhar, assim, tem ainda muito incipiente o processo como um todo, mas tem acompanhado, assim, e parece bem interessante, assim, a forma de lidar com vários pontos ali da Amazon, que acaba dando uma vantagem para ela, desproporcional, no que tange tocar o Marketplace e por aí vai. Mas, coisas aí para a gente assistir. De qualquer forma, com o Loja Zender ali, acho que tem uma visão muito apocalíptica de algo como se fosse novidade, certo? A Shein vai dominar, mas a Shein já operava aqui no Brasil, tem algum tempo, assim, e você vê os resultados consistentes entregues da Loja Zender. A gente vai ver mais um trimestre. Vamos ver o que acontece em mais um trimestre. Vamos ver a área de moda ali em mais um trimestre entregar o resultado. E a gente vai ver qual é o nível de estrago que vai fazer no resultado. A China não começou agora, não começou ontem. Então, assim, enquanto tiver a capacidade de venda da narrativa, primeiro, de negatividade com relação à economia brasileira, que eu acho que é equivocado. E diga-te para trás, teve um comentarista ali do canal, um que comentou ali no canal, que postou sinais de recessão no Brasil. E, meu amigo, eu não sei de onde você tirou que o PIB, com um aumento de previsão consistente e consistentemente entregando um PIB acima do esperado, eu não sei onde é que você está vendo o sinal de recessão, mas, assim, volto a reforçar. A visão muito equivocada com relação à economia brasileira. A visão muito equivocada com relação, primeiro, de que vai se manter sem tributação abaixo de 50 dólares, e mais do que isso, de que aquilo ali, que já era feito, vai inviabilizar a existência de varejo aqui no Brasil. Eu estou para assistir o governo deixar operações de varejo aqui no Brasil que empregam, quebrarem, para a China lá fora fazer emprego. Mas, especialmente esse governo, que é populista na direção em prol do trabalho, e por aí vai, não sei o que. Vai ser difícil de justificar. Tentam desesperadamente segurar qualquer fábrica de veículo, eles tentam segurar violentamente. Então, assim, acho que é equívoco e acho que afeta a loja Zener, mas vai vir novamente. Passa um tempo do resultado anterior e a galera começa a imaginar o mundo apocalíptico do próximo resultado. Só que não casa com a realidade do mundo. Certo? Outra coisa, a ideia toda de crise global. Estão vendendo constantemente crise global. Os números que vêm dos Estados Unidos e da Europa não mostram isso. Os Estados Unidos agora acabou de confirmar novamente 2,1% de GDP, de GDP, de Gross Domestic Product, PIB. Então, assim, eu não sei onde é que está o emprego deles lá, está no 3,4%, se não me engano. Basicamente, pleno emprego. Então, volto a reforçar. Não sei de onde é que estão tirando a informação. Teve um que comentou aqui no Carmo também tempos atrás. Ah, onde é que você viu a inflação dos Estados Unidos caindo? Pô, o Paulone mandou na hora o link e a gente mostrou aqui a curva da inflação caindo constantemente. Certo? É, o Paulone mandou aqui que é o FTC, mas o FTC entrou com a Lina Khan ali, ele entrou com relação a coisa da Amazon. O FTC, ele entrou com o pedido e agora a gente tem um processo que foi colocado ontem ou hoje. É, o processo antitrust do FTC que você coloca é ela, é a Lina Khan, como probing, né? Colocando a ideia dele, mas parece que agora tem um membro do processo judicial, um procurador, alguma coisa assim, que de fato entrou com o processo. Então agora passou uma etapa acima disso. Mas é, o FTC foi quem começou com a Lina Khan o probing, né? Meio que uma investigação dessa situação. Mas obrigado, Paulão.